oi pessoal tudo beleza com esta pedra agora estamos aqui para mais um incrível gameplay de dragon ball fighter z galera isso aí olha que legal o gol todo brilhando mas antes da gente para uma história que é transporte né deixando aqui inscreva no canal de notificações no final do vídeo daquela comentada e compartilhada porque isso ajuda pra dedéu beleza galera então sem mais delongas vamos lá compartilha com todos os amigos sincero porque ela está louca e nós conseguimos o vedita e gotenks e agora a gente tem muitos saiyajins e agora mano novo jogo não estou falando mano lá velho meu deus ai meu deus calma aí galera já volto tá após aquela cagadinha né agora sim nós vamos continuar continuar a gente vai continuar caramba ae olha lá capítulo 7 então tá vamo lá estamos aqui com o tension ron currinho e antes 16 15 14 13 12 11 que isso aqui dá bônus de experiência bônus de vida então eu quero bônus de experiência né que isso aqui dá reforço de vida reforço de zene mano peraí mano a gente tem que subir de nível mais velho ataque não agora vou focar totalmente na colocar mais um e vida também é importante né então tá beleza e então tá vida com vitória não vou bater aquele imagem bom não quer saber como aqui então no bônus de experiência velho que isso aqui dá até esqueci bônus de zene a zene eu vou querer né velho colocar aqui zene e zene também não isso zene que aumenta nosso zene né vamos lá então Vêm ver como é todo errado aqui agora E eu cori o jço né 10 mano caraca hein E é o céu mesmo é o próprio céu não é o céu clone ficou clon嗎 Ciclone Ai 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 ido engraçado Eu lembro que um inscrito, pera aí Um inscrito perguntou pra mim JP, cadê a sua placa de 100k? Ela tá bem ali, galera Você tá conseguindo ver? Ela tá bem ali, ó Tá vendo? Ela tá ali, entendeu? Resposta aí pro inscritinho, né? Aí, ó lá Ah, eu fiz o Dodonpa Gastei um de aqui, né? Ah, merda Porcaria Cureirinha, ajuda nós aí, mano Joga, Cureirinha Cureirinha Para, Cureirinha Aê, mano Tudo bem que agora sua vida não vai ser completada, né? Bônus de Zen Nossa, quanto de Zen? 185 215 215 215, Zenes? Porcaria, hein? Ó, não deu-me nem muita coisa no final Mas tá bom, né? Deixa lá Evento de conexão de Yantia Ah, vamos ver, então Foi aqui ativado com o Cureirinha Não, eu quero Cureirinha Cadê? Conectado Aqui, ó, fase 1 Vamos ver, então, como é que vai ser É eu mesmo? Deixa comigo Não vou te manter morto Nem por nada E agora com o Yantia, né? Também tem com o Yantia Vamos ver, então, do Yantia Beleza Yantia Eh Tá bom Beleza Yantia Ó, você é top, mano Tá bom Não tem mais com ninguém, né? Evento de conexão Insponível 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 Ah, é O Goku já fez a fase 1 dele E eventos de conexão Insponível Tá, beleza O que isso aqui dava? Bônus de experiência, né? Isso aqui Aqui é bônus Reforço de Zen Não, eu não quero mais Zen agora Aqui, alienagem, não Achei E aqui a gente coloca A vida Reforço de vida Com vitória Isso aqui que eu quero Beleza Então é pra cá que a gente vai Bônus de experiência Só vamos É, isso aí Vamos lá Por que agora, mano? Eu vou arrebentar todo mundo Vocês entenderam, velho? Tenshinhan, o Kuririn e Yantia Vai, te esfriza, o Goku e Napa Dois Saiyajins E Um Freeza Tá tranquilão Só o Tenshinhan Que ainda não chegou no nível 10, velho Isso aí na moral não tem nem futuro Nossa senhora Ô porcaria Porcaria, é isso? Morre logo, cara Pelo amor de Deus Deu tudo o Dom Pá, velho Aê Caraca Que aí, ô, né Finalmente Ô, molequinho Chato, hein Toma aí Já era Malouco, mal teve chance Beleza, Kuririn Arrebenta aí na quebrada Isso Aqui é no malandro da mente Calma lá Que agora eu vou te arrebentar, Goku Aê, velho Ah lá, um de vida Adeus Tchau Três anos Tranquilão Tá bom 31 hits Tá, agora calma Olha esse banque Que eu queria fazer, velho Ixu É isso aí que eu queria Toma mais um aí É, zero de vida mesmo Mas ainda assim ele vai fazer Não, ele nem fez igual Vou nem ver Bônus de experiência, velho 13 mil de experiência Nossa, mano E ainda assim não deu, velho Ah, finalmente Todo mundo nível 10 Caraca, velho Ufa Passou o carro da pamonha aqui Tá passando na real, né, galera Quer pamonha? É Olha lá Contém Shinhan Entendeu Tá, vamos editar aqui É, equipe Não, isso aqui já tá bom, né Só que Eu quero subir o Majin Bu E o Piccolo de nível E eu vou deixar aqui Um forte Que vai ser O Gotenks Vamos deixar aqui o Gotenks O que que dá isso aqui? Bônus de vida Ninguém tá precisando de vida, né Não, tá tudo bom Com a vida cheia A gente só vai aqui Pela experiência Olha lá Bônus de knockout Bônus de vida nível 3 Tá bom Queria que fosse Bônus de experiência, né Mais Tchá quieto Tchá quieto Só vão Olha lá o Gotenks e o Majin Bu Ah, legal Ixi, meia da briga Vai dar ruim Vai dar ruim, hein Nossa Vamos ver, né, Gotenks Vamos ver, é a primeira vez que eu tô indo com Gotenks Olha lá, Majin Buu, Pico e Gotenks Todo mundo nível 11 Será que na próxima ilha vai ter algum aliado? Acho que não, né Uma ilha com dois aliados Acho que a próxima nem vai ter, na real Ah, de novo 10 acertos, velho Isso aqui é muito fácil, olha lá Ah, tá bom, pronto Véi, super simples Ó, 21 Pronto Não, velho Vai, come, come o docinho, muito gostoso Já é, nossa, morreu Ficou lá no bucho Nossa, isso é porque prometeu, né Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aê Ah, isso Isso Ah, aê Como é que faz isso aí? Oh, o Piccolo também faz Legal Já era Ah, o ataque dos fantasmas é louco Toma mais uns aí Toma mais uns aí também Mano, porque eu gostei desse ataque, entendeu? Quando eu gosto de um golpe, eu uso ele bastante 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mano, eu vou testar você em bola, Ant Tome, Ant Eita, rapaz, o que é isso? Calma Um de vida? É uma pena, cara Eu gostei de você, acredita? Aê Aê, deu Morreu Já era Foi destrutivo Missão concluída Vou ter que se perder uma vidinha ali, né Bônus de vida Ah, então acho que vai recuperar Não Por muito pouco Ah, não, recuperou sim, tudo 460 de zen Caraca, moleque Que louco Muito louco Beleza Agora você já vai ser o chefão Refúgio de ataque, mano É claro, velho Deixa eu ver o que dá aqui Reforço de vida E aqui Reforço de zen Mano O vídeo Ah Mano, na boa Acho que eu vou numa jimbu, hein E não ia ser tantas casas Ia ser Uma Ia ser duas Ia ser três Ia ser quatro Ia ser cinco Ia ser seis 17, 8, 9 Ah, mano Eu vou, velho Na boa Vamos aqui Oito Sim, eu quero Eu quero reforço de zen Porque aí, mano Quando a gente vai uma casa Que dá, tipo Bônus de zen Eu vou deixar três reforços de zen Vai ser muito bom Bull criança Ah, meu Deus Mas jimbu Será que vai implicar com ele de novo, velho? Eu espero que não Ah, vamos ver, né Nunca se sabe Não, nem teve cutscene 13 mil de vida Caraca A louca tá rapela Sai daqui Nossa, e o dano, hein O dano tá feio, velho Deixa eu quieto, mano Isso é muito chato Toma aí Toma A moral Eu não tô nem aí Se ferrou, velho Errou Errou ainda por cima Seu burro Toma aí Ai, que brilho Errei o combo Mas tá bom Toma aí, ó Vai Vai morrer, ó Nossa, não gostar, pô Já era Morreu O Majinbu Morreu Subiu de nível Todo mundo, velho Que boniteza Olha lá O Majinbu finalmente chegou No nível 10 Então acho que todos Agora estão no nível 10 E agora tá lindo Mano, ó Tá lindão, velho Tá lindão Eita Ah, Majinbu Que louco O que que é aqui? Dianagem parcial Só deixa eu ver um bagulho Olha lá, tipo Eu quero ver o Zen Olha lá Agora tem 3, hein Será que agora eu vou receber De 2, mano De nível 2 Enfim Eu não sei Só que esse aqui Dá uma dianagem parcial Será que a gente já faz Essa batalha? Vamos logo fazer Então essa batalha, galera 6 Aí 5 4 3 É, vai chegar aqui com 2 Olha lá Já até tá brilhando ali, mano Mas não se preocupa Eu tô Com tudo Você sabe que eu trouxe ele Mas pra subir de nível Eu não O Piccolo, mano Não Vai subir o Goku E eu quero também Que o Gohan suba de nível Porque o Gohan é muito bom O Kurein também era bom, né Mas por enquanto Deixa o Gohan, né Vamos lá, então Gente Quero que o Goku Já chegue logo A nível 12, né Junto com o Gohan Majinbu Se for nessa batalha Já chega Mano Porque nível aqui Tá sendo Priorizado Na boa Nível é o que eu mais preciso O Napa O Trunks O Cell Tô todo mundo aí Então vamos lá, hein Toma aí Aê, moleque Bem facinho Eu fiz as condições De fato Bem fáceis, né É, quando o nosso Tomar dano É bom, né É bom Toma aí, cara Que louco Acho que era isso Que da hora, mano Ele já chega dando Super Camus Come home ha Já era Acertei Toma, toma, toma Toma Não tô nem aí, véi Toma aí Super Camus Me rana Fácil Muito bom, Goku Porcaria Ele vai Ah, não atacou não É bullying Nossa, agora Ele foi bullying Mais, véi Toma, véi Caraca Desobediência Toma aí, velho, na boa Já era Não teve chance, coitado Vai, Gohan, sua vez, hein, mano Arrebenta na parada, velho Você derrotou o céu uma vez, você consegue derrotar ali outra, na moral Isso Não deixa chance, velho, não deixa chance Nossa, mano, derrota Nossa, isso que veio daquilo, que louco Ah, tem que ver se agora vai tocar Kamehameha irmãos, né Ai, calma Ah, que legal, eu já tô meio dano Ah, calma, tio Calma, gobs especiais Olha lá Irmãos Kamehameha, tá Ah, mano, eu não consigo, velho Aê, agora eu consegui Já era, meu irmão Ah, acho que eu tô fazendo meio alô errado, mas Tchau, quieto Plenagem parcial, tá Beleza Aê, Gohan Subi pro nível 11, cara, é isso aí, mano É assim que eu gosto E tá tudo tranquilo por enquanto, tudo muito bom, na real Bom, galera, então nós estamos terminando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Avaliem, curdem, não partilhem Se inscrevam no canal e ativem as notificações Não esqueçam de dar o seu like Porque isso é extremamente importante pra mim, falou? Então é isso, galera Valeu Obrigado Tchau